Está se safar bem. O Rui está se safar bem. É a primeira vez que tem também? É. Sim, não sei. Agora vão-se ter que desligar a engenhar-me lá para frente. Despeço para o lado. Despeço para o lado. Despeço para cá, para aquele lado. Vem. Já está, já está passando. A culpa é do Moraes. Muito fácil, acho que é bem. É. O Miguel, parece que estás a lavrar, pá. Agora, direita, direita. Obrigado, obrigado.